provando plug arroba dos chocolate adria marca adria essa bolachinha passatempo dos mínios vocês já tinham visto dela eu não vi não primeira vez papai do bernardo achou no mercado e trouxe pra gente fazer o vídeo que a gente faz alguns vídeos provando né é isso aqui é sabor de leite com chocolate tipo suíço tá escrito ali que é novo plug arroba dos é uma bolachinha com recheio de chocolate suíço meu malvado favorito vamos lá provar né deixa o like aí já se inscreve hoje o bernardo vai provar a bolachinha passatempo junto com a mamãe enquanto a produção tá filmando vem aqui produção não trema a mão produção abrindo vamos abrir ué pode tirar deixa eu ver ah tem um negocinho de abrir aqui ó aí abre aqui segurando para não cair vocês sabem que essa fitinha aqui é para fechar o pacote da bolacha sabia né tira essa partinha vermelha aqui ó ela é uma colinha ah mas eu mostro em outro vídeo agora eu tô sem paciência e aqui a bolachinha olha um chocolatinho suíço olha olha para o bernardo eu achei uma delícia eu achei uma delícia eu não sei não tá nem provou o desenho do meu malvado favorito e dos minhos gostou tá vendo uma delícia olha aqui dentro que delícia que é né olha 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 aqui da cor da blusa do bernardo que é mais filho tô bolachinha passatempo eu gosto de dar para o bernardo comer no lanchinho da tarde segura 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 que eu vou soltar isso hum que delícia eu achei uma delícia a produção tá querendo aqui vou dar para a produção também tá produção produção tá de olho aqui na minha bolacha na bolachinha ai que delícia amei beijo pessoal uma delícia fica com Deus molinha macia né olha o recheio com recheio de chocolate suíço hum Bernardo amou só filho mais delícia hein delícia podem comprar que é gostoso mesmo eu adorei olha que bonitinhas bom então mamãe uma dá uma obrigada obrigado hum hum muito bom Bernardo amou eu quero a parte do chocolate eu quero a parte do chocolate do marrom hum hum eu fazia isso que ele tá fazendo quando eu era criança tchau pessoal